Já de volta do nosso comercial, então vamos bater um papo com este profissional que já passou pelo programa da Tamires. Eu estou em Foz do Iguaçu. Tudo bem contigo, doutor Felipe? Tudo ótimo. Tudo certinho? Tudo maravilha. E a nossa matéria que fizemos, foi boa? Foi excelente, foi excelente. Hoje a gente vai dar continuidade com outros temas, né? Os temas mais, assim, críticos para final do ano, principalmente, né, que você falou, né? Verdade. Por que que as pessoas procuram mais, os profissionais, ou procuram tomar muitos chás, procuram fazer dietas loucas para ficar magros para final do ano ou para virada do ano, colocar um vestido branco e ficar lindo? Olha, quando você estava fazendo essa pergunta, me veio a palavra procrastinação. Então as pessoas, elas postergam a rotina que elas devem ter ao longo do ano e acham que vão resolver isso em um mês, dois meses, né? Então isso é uma procrastinação, que é um comportamento que também se aplica em outras áreas da vida também, não é só na parte da saúde, né? Enfim, mas foi isso que me veio quando você fez essa pergunta, né? As pessoas postergam e... E não é legal. É, tentam remediar. Porque não acontece milagres. Não, não dá certo, claro. Quem chega bem no final do ano começou a fazer isso em janeiro, né? Não em outubro, novembro. Até porque se a pessoa faz uma dieta muito radical, dois meses antes, para as festas de final do ano e ela não muda assim a questão comportamental, no ano seguinte o peso tende a voltar, né? Porque os hábitos ruins vão voltando e ela volta a reganhar o peso também, né? Com certeza, porque daí vamos imaginar também que você fez a... Se cuidou o ano todo, né? Emagreceu, conseguiu atingir aquele corpinho lindo, maravilhoso, tanto o homem quanto a mulher. Porque nós fazemos mulheres que às vezes ficam naquela corrida desenfriada, as clínicas e tudo mais, né? Os homens também. Mas depois também chega na festa, daí começa tudo de novo, né? Verdade. É isso, é normal, né gente? Mas, deixa eu te fazer a pergunta, obesidade é hereditária? Sim, a gente sabe que, por exemplo, tem... Se o seu pai ou sua mãe forem obesos, a chance de você se tornar é muito alta também. Existem mais de 600 genes associados à obesidade e existe sim uma relação genética muito forte, ela não é determinante para a pessoa ser obesa ou ter obesidade. No entanto, é um fator muito, assim, influente e potente no desenvolvimento dessa doença, né? Que é a obesidade. Ótimo. Jejum intermitente. Olha, jejum intermitente é uma prática muito positiva, né? A ciência mostra que tem vários benefícios, né? Na redução do risco de várias doenças. Só que uma coisa, uma dica prática que eu dou para quem não se adapta a fazer o jejum intermitente, que não são todas as pessoas, né? Que conseguem ficar 16 horas ou mais, é você jantar até as 19 horas. E aí, quando você janta até as 19 horas, até as 7 horas da manhã do dia seguinte, dá um intervalo que parece ser um jejum, né? Entende? Isso já é um jejum intermitente diário que você pode fazer e com benefícios para a saúde, né? Agora, o jejum intermitente, ele é uma prática muito boa para emagrecimento, só que tem que ver se você vai conseguir se adaptar a essa condição, né? Nem todos conseguem se adaptar. Mas, assim, assim como existem várias dietas, dieta low carb, né? Entre outras, o jejum intermitente é mais uma ferramenta, né? Então, a questão toda é ver se a pessoa consegue se adaptar a aplicar essa prática, né? Verdade. Nutricionistas falam que nós devemos jantar em torno de 17 horas, de 30, 18 horas e só comer, né? No dia seguinte. Agora, não é muito tempo, às vezes, para certas pessoas ficarem todo esse tempo sem comer? Não, não é muito tempo, não. Não? Não tomar água, não comer uma fruta, nada? Não, não. Tomar água você pode, né? Se hidratar. Dentro do jejum você pode se hidratar. A questão toda é que essa... Isso meio que todo mundo já sabe, mas é sempre bom frisar, né? Comer de 3 em 3 horas é uma coisa que não tem menor validade em qualquer recomendação para a saúde, né? Então, a gente sabe que hoje você ter espaçamentos, por exemplo, durante a semana, você ter espaçamentos maiores entre uma refeição e outra, assim como aquela dica que eu falei, né? Por exemplo, você pode pegar ou todo dia jantar até 19 horas, ou pegar um dia da sua semana ou outro e fazer um jejum intermitente mais prolongado. Isso tudo agrega benefícios para a saúde, né? Então, a gente sabe que reduz o risco de diabetes, né? Tem uma série de outros benefícios também. Mas tudo é questão de adaptação. E outra coisa, você não pode também recomendar que todas as pessoas jantem mais cedo. A gente sabe que tem pessoas que têm uma rotina diferente e não se adaptam. Mas preconiza-se se você tem uma refeição, um jantar mais cedo, por exemplo, à noite, o seu intestino já está começando a ficar mais lento, né? Então, você tem uma refeição muito calórica à noite e pode predispor a problemas digestivos durante a noite, atrapalhar o seu sono. Isso gera um efeito cascata, né? Então, por exemplo, se você come muito à noite e vai dormir logo em seguida, você pode ter refluxo, você pode ter uma noite de sono ruim, né? No dia seguinte, você pode ficar cansado. Enfim, você gera um ciclo, né? Enfim, é só um exemplo, né? Mas como a gente... Mas pode ocorrer. Pode. Então, a coisa mais importante é individualizar o tipo de dieta para cada pessoa. Assim, a gente não pode recomendar uma dieta geral ou um comportamento geral para todo mundo. E dá certo para todos. Mas de maneira geral, isso ajuda a maior parte das pessoas. Agora, você falando em se comer muito e deitar logo em seguida, não é saudável. Apneia do sono. Emagrecimento. É, apneia do sono é uma condição que está muito associada à obesidade, né? Então, a pessoa, à noite, às vezes são pessoas que têm o pescocinho mais curto, né? Ou estão muito acima do peso. E durante a noite, elas têm períodos de apneia, né? Então, elas ficam meio que sem respirar durante alguns segundos, né? E isso tudo gera uma alteração também na... Como é que eu posso falar de maneira mais simples? Geram uma repercussão na parte de oxigenação do corpo, né? E essa má oxigenação do corpo acarreta, por exemplo, arritmias cardíacas, aumento da pressão, alterações hormonais, né? E é péssima qualidade de vida porque a pessoa fica que nem um zumbi no dia seguinte, né? O tratamento pra isso é mais com o otorrino, com médicos do sono, mas sem dúvida que o emagrecimento ajuda quem tem a apneia do sono. E também tem aqueles CIPAP, aqueles aparelhos que podem ajudar. Mas tem uma relação muito íntima, sim, entre apneia e obesidade. Muito íntima. Agora, emagrecimento, doutor Felipe, é só com pessoas obesas. Nós vamos falar aqui da obesidade. Então, é só com medicamento? Não, não. O tratamento pra obesidade, ele tem que ser multidisciplinar. Então, assim, de maneira bem simples, é como se fosse um triângulo. Eu sempre faço essa analogia, né? Então, uma parte é o exercício físico, que aí entra a musculação e a atividade aeróbica. A musculação é essencial, tá? Outro ponto importante é criar uma estratégia nutricional que a pessoa consiga se adaptar. Não é dieta da moda, é um plano alimentar que a pessoa consiga se enxergar fazendo aquele plano alimentar, né? E nos casos que há necessidade, por exemplo, a pessoa tem compulsão alimentar, é muito ansiosa, belisca muito, ou ela faz uma grande refeição à noite, essas pessoas têm indicação de fazer medicamento, porque o medicamento dá conforto pra essas pessoas. Então, quando você alia tudo, né? A parte de exercício físico, o plano alimentar e o medicamento, você tem um sucesso maior na perda de peso do que só focar em uma coisa. Então, a gente não deve focar só em medicamento, assim que a gente não deve focar só em dieta, nem deve focar só em exercício. A gente tem que unir tudo, tá? Verdade. E as injeções na barriguinha? Ah, tá. Porque tem bastante gordura. Isso, né? Funciona? Não, sim, claro. Essas injeções, você deve estar falando, tem dois tipos de injeções. Tem aquelas aplicações que o pessoal da estética trabalha, que é com gordura localizada, e tem as injeções que a gente usa para emagrecimento geral, né? Sim. Então, a gente, a mais famosa é o Ozenpik, né? Ano que vem vão surgir novos medicamentos para obesidade, acho que é interessante falar isso, né? Algumas injeções vão atingir o mesmo patamar de perda de peso da cirurgia bariátrica, que é em torno de 20% a menos do peso, né? Esses medicamentos, eles vão chegar nos Estados Unidos, já chegaram, tá? Vão chegar no Brasil, talvez, ano que vem. Só que o preço vai ser, né? Não vai ser nada barato, né? O preço vai ser bem caro. Não vai ser mais caro. Bem caro. Mas a perspectiva, acho que na próxima década, é que haja medicamentos para obesidade mais acessíveis e com potencial igual da bariátrica. Então, isso vai ser muito positivo, porque a gente vive hoje uma pandemia de obesidade, né? O mundo hoje, ele favorece a obesidade. Então, quando a gente pega na década de 70 e olha uma foto das pessoas na praia em Copacabana, você não via uma pessoa acima do peso, né? E hoje, se a gente for na praia hoje, duvido que você não vai ver pelo menos uma, sei lá, a maioria, talvez. E hoje o mundo predispõe a obesidade, né? As pessoas que têm essa genética que você falou, né? Da parte hereditária. Então, se você nasce com essa genética no mundo de hoje, a chance de você ter obesidade é muito grande. Muito grande, né? E é verdade. Acho que nós estamos num país dos gordinhos, né? É. Brasil, Estados Unidos, todos os países, né? Em geral, estão sofrendo com isso, né? E o que que hoje predispõe a obesidade, né? A gente tem poluição, a gente tem fast food, a gente tem uma comida que é altamente calórica, prazerosa. Uma comida que é prática, vamos falar assim? É, prática. Uma comida altamente calórica, densa e prazerosa. A gente consegue comer isso muito rápido. A gente também tem a facilidade dos transportes, que a gente... raramente a gente precisa caminhar a longas distâncias. Então, tudo isso vai se somando junto com a genética também e criando nessa pandemia de obesidade, né? Verdade. Agora, com o calor que faz, doutor, as pessoas transpiram muito mais. Elas têm mais facilidade de emagrecer daí ou não? Não, não. Não, não sinceramente. Quando você transpira mais, pelo calor, você só perde sais minerais, eletrólitos, desidrata. Mas não gera emagrecimento. Deveria, porque a gente quase derrete. Na verdade, a atividade física, ela é muito importante pro emagrecimento. No entanto, ela é mais importante para manter o peso que você perdeu do que para emagrecer. Então, se você pegar alguém de 130 quilos e manda ela só fazer caminhada uma hora por dia, ela vai perder muito pouco peso. Na verdade, é essa. Agora, a atividade física, musculação e aeróbico, ela entra no tratamento, ajuda no emagrecimento. Mas ela ajuda mais a manter o peso que aquela pessoa perdeu. Assim, a ciência mostra isso, né? Mas ela, isoladamente, pra emagrecer, não é tão eficaz quanto o medicamento e a dieta. Entendeu? Verdade. Agora, com o calor que faz 40 graus, 42, 44 graus e fazer academia, uma academia que não é nada arejada, não corremos o risco também de ter uns problemas cardíacos? Claro. Olha, eu acho que todo mundo já teve a experiência de fazer um treino num dia muito quente e a gente sai que nem um zumbi, né? E tem acontecido muito as notícias também. Então, pacientes idosos são muito sensíveis porque eles podem ter um controle da pressão mais frágil, né? Eles podem ter síncope, desmaio, pessoas que já têm uma sensibilidade ao calor. Eu mesmo, quando vou à academia num dia muito quente, eu saio, assim, muito, assim, desnorteado, sabe? Desanimado. Então, o arco da academia tem que ser muito bom. É só isso que eu falo. Mas eu acho mesmo que os empresários aí que estão nesse ramo de academias têm que pensar muito porque nós temos visto muitas notícias. Sim. infartos e problemas sérios nas academias que têm acompanhado, né? Eu tenho assistido, então eu posso falar seguramente que está acontecendo muitos problemas. Estresse? Dificulta o emagrecimento? Sim, claro, né? O estresse, ele... Uma vida com um alto grau de estresse... Todo mundo tem um grau de estresse na vida, né? A adversidade todo mundo tem. Agora, o que muda de uma pessoa para outra é a capacidade que ela tem de usar técnicas para administrar esse estresse. Eu, por exemplo, eu... Assim, minha forma de desestressar é fazer alguma atividade física. Eu também faço yoga, que eu acho ótimo, entendeu? Trabalha com respiração, trabalha com as suas emoções, se concentra no presente. Cada pessoa tem que achar um hobby, uma técnica que reduz o estresse, né? A gente vive uma vida muito... Tem profissões que são altamente estressantes, né? Outras menos, né? E o estresse aumenta o cortisol, que é um hormônio chamado hormônio do estresse. Níveis de cortisol mais alto podem favorecer a obesidade, podem aumentar a pressão, podem aumentar a circunferência abdominal, podem gerar problemas de sono. Então, assim, o estresse, ele está, assim, inserido na vida humana. A gente precisa lidar com ele melhor. Vamos falar um pouquinho também de líquidos. O que que pode se tomar que não prejudica, que só vem fazer o bem? Líquidos? Mas você fala de sucos, bebidas? Tudo, desde água, de bebida, de refrigerante. Tá, então vamos começar. O que não presta, né? Cerveja, carinho. Suco de caixinha ou de saquinho, pelo amor de Deus, né? Nada. Evitar o consumo de suco de frutas, como laranja e uva. Você pode tomar um copinho ali, mas tem gente que toma todo dia. E a gente sabe que, embora não tenha açúcar nesses sucos, aparece como suco natural, existe o açúcar da fruta ali. A frutose. É, que é a frutose. A frutose, ela vai diretamente para o fígado. Ela causa gordura hepática, né? Gordura no fígado. Ela aumenta a chance de diabetes. Ela aumenta a circunferência abdominal. Então, isso tem que ser bastante reduzido, né? Outra, refrigerante, nem se fala, né? Que também é negativo. Agora, sucos de frutas cítricas, como maracujá, limão, com... Você talvez adoce ali com uma adoçante estévia, que é o mais natural possível, né? Quando você quer tomar um refri, por exemplo, você pode tomar uma água com gás com limão. Entende? É que equivale... É quase uma Sprite, né? É verdade. E é isso, de maneira geral, né? Agora, chás também são muito positivos, né? O próprio café, quando não em excesso, ele também tem vários antioxidantes. O ideal é você fazer o café moído na hora, assim. Quem puder fazer, isso agrega muitos benefícios para a saúde. Na verdade. Mas a água está em primeiro lugar, né? A água, claro, a água. 3 a 4 litros por dia. Sempre andar com a garrafinha, porque se você não anda, você não bebe a quantidade que você precisa. Não adianta. Você tem que andar com a garrafinha ou com o garrafão que vende ali no Paraguai. Porque se você fica se hidratando legal dentro de casa, depois você vai para um compromisso que você fica 3, 4 horas fora, você não está tomando nada. É, não está tomando nada. Precisa andar. Para o seu corpo. Total. Para a mente, para a pele, para a saúde, para tudo, né? Beber pouca água, você prejudica tudo. Verdade. O que nós podemos comer de frutas que fazem muito bem e que não são tão calóricas? Ou todas elas têm a sua frutose altíssima, mas nós podemos comer mais uma e menos outra? Eu acho que, assim, manga é uma fruta que tem bastante frutose, é uma fruta relativamente calórica, né? O kaki, aquele mais vermelhinho, sabe? Aquele mais molinho é bem calórico também. Mas as demais frutas eu não vejo tanta questão assim, né? Eu sempre tento mesclar frutas mais cítricas com frutas mais doces no café da manhã, né? Tipo um kiwi com um melão. Eu sempre tento fazer essa mesclagem, né? Porque tem gente que fala que come fruta, mas a pessoa come banana o dia inteiro, entendeu? Aí acaba engordando um pouquinho, né? Tem que ter uma fruta, tem que ter o equilíbrio, né? Verdade. Agora, as frutas, nós temos também que maneirar, é lógico, né? Então, diz que nós devemos comer em torno de seis frutas por dia. De seis a sete. Ah, é difícil, né? E diferente. Legumes, vegetais, né? É. Mas só que, às vezes, as pessoas não comem nenhuma, né? É, com certeza. É, eu tento privilegiar as frutas mais no café da manhã, no meio da tarde, talvez ali, né? Eu também. E legumes no almoço e talvez no jantar. Depende do dia. Mas eu tento sempre inserir no café. No café eu como fruta à vontade, porque é a oportunidade que eu tenho de comer mais fruta, talvez, no dia, né? Verdade. Ovo cozido no café da manhã. Ótimo. Ovo é um alimento completo, maravilhoso, né? Então, eu penso assim, que não dá pra você padronizar um café pra todo mundo, mas um café que haja o predomínio de um queijo branco, né? Que é mais rico em proteínas, né? Ovos, frutas, um iogurte natural, sem açúcar, né? E um pouco só de trigo, né? Um pouco só de alguma massa farinácea. Porque às vezes a gente não acha pão integral, sem por cento, né? Seria o ideal, essa proporção, né? Você reduzir a farinha, os farináceos do café da manhã e aumentar os outros nutrientes. Eu acho que essa é uma regra que todo mundo que aplica tende a melhorar. Eu trabalho também na rede básica, né? Então, eu sempre pergunto pros pacientes, o que é que eles comem no café da manhã? E a maioria das pessoas que estão doentes, com obesidade, claro que não é só por isso, né? A maioria fala que come uma bolacha, uma margarina e um café com açúcar. Ou um pãozinho com margarina, café e açúcar. É um café que é o mais prático, é o mais barato. É o que eles têm também, né? Às vezes é o... É, mas às vezes a pessoa que tem mais humilde, ela consegue comprar um ovinho, botar ali, entende? Ela consegue melhorar esse padrão de dieta. E a população hoje, a mais carente, ela come muito mal. E não tem muita instrução sobre o que é uma boa alimentação. E acha que a alimentação boa é sempre caro. E nem sempre é caro. Então, você... Frutas, legumes, ovos, isso a gente pode incluir na nossa dieta, né? Verdade. E nós estamos aí, né? Nós temos as frutas da época, né, doutor Felipe? O que que nós podemos comer de frutas da época, assim, que é bem gostoso? Eu gosto de melancia, por exemplo. Olha, eu não sei quais são as frutas da época atual. Você sabe? Eu não sei de todas. Mas a melancia é o forte dela agora, milho verde também. Milho verde. A minha fruta preferida... Milho verde, eu acho que é um legume, né? A minha fruta preferida é o caqui. O caqui, não o duro, o molinho. O café, porque nós falamos. É o café, ramão, não sei agora o nome. É, eu gosto também. Não, o durinho eu não gosto. Eu gosto daquele mais molinho. Nossa, é maravilhoso. Eu amo aquela. Eu só gosto do durinho. Eu acho que ele é mais... Minha fruta preferida. Eu gosto de manga também, mas a manga é assim, de um pedacinho por dia, né? É, assim, se a pessoa tá fazendo uma dieta realmente e tem muitas frutas calóricas, isso deve ser visto com o nutricionista. Mas eu não vejo muita restrição para a fruta, né? Eu acho que não é a fruta que tá adoecendo as pessoas. Eu acho que isso tem que ser a vontade, né? Porque não é a fruta que tá adoecendo as pessoas. A fruta tá aí desde que o mundo é mundo, né? A carne tá aí também desde que o mundo é mundo. Exatamente. Agora, o que que não tá aí desde que o mundo é mundo? É bolacha, são esses farináceos, né? Esse excesso de açúcar, essas bebidas açucaradas. É isso que tá estranho, né? Os óleos vegetais que a gente usa na nossa comida. É isso que é o esquisito, né? Nos últimos 100 anos, né? Não, e os lanches. Apareceram muitos lanches, né? Sim, o lanche. Todo dia, todo dia. Exatamente. Então, culpar o alimento que tá no mundo desde os primórdios, eu acho que não tem muito sentido, né? Verdade. Concordo com você. Menopausa. As mulheres, no caso, pra gente encerrar. Menopausa, obesidade, nós falamos já. Sim. Agora, por que que as mulheres, quando chegam nessa situação da menopausa, que não tem como fugir dela, umas sofrem muito, outras menos. Tem os calorões, os fogachos. Então, o que fazer nesse caso? Claro. Olha, o que eu sei que, por exemplo, mulheres descendentes, afrodescendentes, né? Elas tendem a ter mais calorões do que as não. É a mesma. Assim, tendem a sofrer mais. A menopausa vai muito além dos calorões, né? Eu acho que toda mulher sofre, toda. Umas mais, outras menos. Porque, eu tava até pensando isso antes de vir, né? Que a mulher tem um sistema fisiológico muito complexo, né? Muito mais que o homem. E eu acho que grande parte das mulheres nem entende a complexidade do próprio corpo. Então, seja na menstruação, seja no ciclo ovulatório, na própria menopausa. Então, elas vão passando por essas fases sem saber muito o que tá acontecendo. Então, o que é mais importante, que eu acho, é a gente esclarecer as mulheres todas sobre essas fases, né? Mas a sua pergunta era por que muitas sofrem, outras não, né? Mas eu acho que tem a ver com informação, esclarecimento. Então, por exemplo, uma mulher de 40, 45 anos, se ela já tá consultando o endócrino ou o ginecologista, se ela já tem uma noção do que vai ocorrer em média dos 50 anos, ela já vai se preparando, entende? Por exemplo, se você entra na menopausa com sobrepeso, sedentária, péssima alimentação, já com algumas doenças, como o pré-diabetes, a menopausa vai piorar tudo, vai intensificar tudo. Porque a falta dos hormônios que o ovário produz, geram repercussões inflamatórias no corpo inteiro da mulher. Então, ela fica com a tendência maior de ganhar gordura abdominal, ela fica com o humor alterado, ela fica com o apetite alterado, ela percebe o corpo mudando, né? Ela fica indisposta, ela não tem mais libido. Assim, se você for falar, é uma tragédia, né? Então, mas assim, é uma tragédia que tem solução. É, é uma tragédia que tem solução. Mas eu acho que todas sofrem e eu acho que nós precisamos hoje, na atualidade de hoje, falar muito sobre menopausa. Porque na formação médica recente, não tinha aula de menopausa. Muitos médicos hoje, os mais velhos, acham que o tratamento é só pra dar, se a mulher tiver calorão. Mas vai muito além disso, né? Então, remônios na menopausa, reduz o risco de osteoporose, reduz o risco de demência, melhora a saúde cardiovascular, melhora a saúde sexual, melhora o relacionamento do casal, melhora a pele, cabelo, unha, se for falar tudo, né? É, outro exemplo bem crítico que eu dou também, é pra as mulheres entenderem, e o homem também, quando a gente, se a gente fizesse uma comparação, digamos que o homem entrasse na menopausa, né? Então, com 50 anos, era como se o homem não tivesse mais testículo. Então, depois dos 50, o homem não ia ter mais a produção de testosterona, e ele ia ficar dos 50 até 80 sem hormônios sexuais. Então, é uma tragédia, né? A gente consegue, a gente que é homem, a gente imagina isso, nossa, a gente não consegue nem conceber. Mas muitas mulheres nem têm a noção disso. Então, por isso que eu acho que é muito importante a gente frisar. Não sei se o exemplo foi muito bom, mas é um exemplo meio chocante, que eu acho que funciona. Na verdade, o menopausa é bem complexo, viu, gente? É. Né, mulheres? Então, vamos ter cuidado. A mulher é menopausa, eu amo a andropausa. Então, os dois passam pela situação, claro, mais difícil, né? Da vida. Mas, a fazer o quê? Eu teria muitas outras perguntas para fazer para o Dr. Filipe, mas não dá mais hoje, porque o nosso tempo acabou. Muito obrigada, meu carinho. Ah, que pena. Já ia emendar outro assunto. Tá bom. Então, tá, gente. Obrigado aí pela oportunidade. Espero que o que a gente tenha conversado aqui rapidamente possa ajudar as pessoas. É isso que é o foco. Com certeza ajuda. Tá bom? Muito obrigada. Eu vou ficando por aqui, com o Dr. Filipe. Eu vou para o comercial. Na volta, nós temos mais uma matéria bem bacana também, que é sobre hidro. Que uma coisa tem a ver com a outra, né? Exercício. Volto já. Abre uma poupança. Poupe, poupe a besta. São milhões em prêmios. Entre nessa festa. E leve com você. Seu sonho mais louco. Concorra a milhões. Lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Cicred. Traga a sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 milhões em prêmios em dinheiro.